O Xandão quebrou a cara, o Barba e os lulistas desesperados com a suposta traição. Vamos falar bastante sobre essa tentativa do Xandão de fazer de tudo para prender o Bolsonaro, que simplesmente não está dando certo. E também vamos falar sobre a questão de que eles estão tentando legalizar a maconha. Você é a favor ou você é contra a legalização da maconha? Se você é a favor, coloca uma mãozinha. Se você é contra, coloque duas mãozinhas ali, mostrando que você é contra a legalização da maconha. Tem muita coisa acontecendo e nós aqui em 22 minutos, estamos no propósito. 22 minutos levando para você as matérias de tudo o que aconteceu no Brasil essa semana. Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Nós estamos na meta de chegar a 300 mil inscritos. Está faltando 10 mil inscritos. Se cada um de vocês entregar o nosso trabalho para uma pessoa, essa semana mesmo alcançaremos os nossos 300 mil inscritos. Porque nossos vídeos estão dando aí entre 40, 50 mil visualizações cada vez que a gente coloca o vídeo. Então, se vocês que estão assistindo mandar aí para um primo, um tio, uma tia, uma avó, um sobrinho, um aluno, um amigo, um irmão, nós chegaremos aí aos 300 mil ainda esse mês. Poderia ser essa semana ou esse mês, dependendo do seu trabalho. Galera, vamos direto ao assunto, sem muito lero-lero, direto ao assunto do que está acontecendo. Essa matéria aqui eu li para você essa semana e a gente vai ler aqui de novo. Estratégia da PF, estratégia do sistema, é deixar Bolsonaro sangrar antes de pedir prisão Alexandre de Moraes. Então, a estratégia que foi vazada pela Rede Globo, a estratégia do sistema, a estratégia do Xandão, a estratégia de companhia, é deixar com que o Bolsonaro sangre. O que quer dizer? Isso não estou entendendo. Pessoal, é deixar com que o Bolsonaro venha a estar levando porrada de narrativas e narrativas para que o Bolsonaro perca o seu capital político. E uma vez o Bolsonaro sem capital político, aí eles poderiam prendê-lo. Aqui nos Estados Unidos, a injustiça americana simplesmente quis fazer com que, criar, é levar o presidente Donald Trump para a delegacia, digamos assim. E o resultado foi um grande tiro no pé. Então, no Brasil, eles estão pensando em fazer diferente. Em vez de querer prender o Bolsonaro de uma vez por todas e mostrar a toda a população e levar um tiro de bazuca no pé, o que eles estão querendo fazer é o seguinte. Vamos tentar queimar a imagem do Bolsonaro, vamos tentar denegrir a imagem do Bolsonaro para depois prendê-lo. Para que não haja uma comoção, que não haja um resultado. Ministros do Lula falou que eles torcem para a prisão do Bolsonaro, mas temem uma revolta popular. Então você começa a entender a jogada. Aqui nos Estados Unidos, com tantas injustiças feitas contra o presidente Donald Trump, o presidente Donald Trump agora está o super favorito. Ele nem participou mais de debate. Não vai participar. O Donald Trump colocou na sua rede social que o debate que está acontecendo, eles estão debatendo para ver quem será o meu vice-presidente. Olha só a jogada do presidente Donald Trump. Sensacional, né? Sem contar que o momento que eles estavam dando o debate, o presidente Donald Trump fez uma entrevista no Twitter, no X, e aí eles chegaram a 255 milhões de visualizações. nada, o debate não chegou nem a 1% do que ele chegou. Então é o presidente Donald Trump fazendo essa jogada. E no Brasil a mesma coisa. Só que olha a quebra de cara do Alexandre de Moraes. Diz para mim se ele não quebrou a cara. Uribe, queria primeiro te ouvir sobre o levantamento na Atlas e depois sua apuração. Tem dois dados que me impressionaram muito, Raquel. O primeiro deles, 98% dos eleitores que dizem que com certeza hoje votariam em Jair Bolsonaro ou provavelmente votariam em Jair Bolsonaro, dizem que ele não cometeu erro nenhum e nem crime. Ou seja, Jair Bolsonaro consegue manter 98% de seu eleitorado de 2022. O Alexandre de Moraes, Bolsonaro não está sangrando. Bolsonaro não está sangrando. Essas narrativas de relógio, narrativas de joia, narrativas de mensagem, narrativas de WhatsApp, narrativas de cartão de vacina, não está fazendo o Bolsonaro sangrar. O povo não está abandonando. O Bolsonaro está aí com 98%. As pessoas que votaram nele, 98% dessas pessoas continuam apoiando ele. E digo mais, muitas dessas pessoas que ficaram com nojinho estético, como o Monarca é um deles, o próprio Pavinato que apoiou o Lula, toda essa galera que apoiou ou foi contra o Bolsonaro, porque o Bolsonaro falava umas coisas muito fortes, me dava nojinho estético. Essas pessoas hoje votariam todas em Bolsonaro. Hoje está tudo arrependido. Hoje votariam no Bolsonaro. Ou seja, eles fizeram uma pesquisa sobre pessoas que votaram no Bolsonaro. São 98%. Se você fizer uma pesquisa daqueles que não votaram no Bolsonaro, hoje certamente você terá mais pessoas que agora sim votariam. Bolsonaro vai sair ileso desse escândalo. Mas o ponto aqui é você ver que o Alexandre de Moraes quebrou a cara. Quebrou a cara, porque a narrativa que ele precisa criar para prender o Bolsonaro, ela não está funcionando. Não está funcionando. Não está sangrando. Então eles terão de mudar de estratégia, terão de buscar uma outra coisa. Porque isso aí é simplesmente mais uma caiu de cara no chão, para não dizer mais. E agora vamos aqui a coisas muito importantes que estão acontecendo hoje no nosso Brasil. Vamos aqui ao voto, por exemplo, do Alexandre de Moraes sobre a questão das drogas. Vamos lá. Não tipifica o crime previsto no artigo 28 da lei 11.343 de 2006 a conduta de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo para consumo pessoal a substância entorpecente maconha. Ficamos só na maconha. Mesmo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Dois. Nos termos do parágrafo segundo do artigo 28 da lei 11.343 de 2006, será presumido o usuário, aquele que adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, de 25 a 60 gramas de maconha ou seis plantas fêmeas. Três. E, obviamente, aqui nós podemos... De 25 a 60 é o que o estudo traz, mais isonomia ou mais razoabilidade. Então, dentro disso, é possível uma análise melhor. Três. A presunção do item anterior, que exatamente será presumido o usuário, aquele que tiver essa quantidade, a presunção do item anterior é relativa. Não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo quando a quantidade de maconha for inferior à prevista no item 2. desde que, de maneira fundamentada, comprove a presença de outros critérios caracterizadores do tráfico de entorpeção. Bom, então o que ele está falando aqui, pessoal, é um absurdo, né? Mas eu, Alexandre de Moraes, o que esperado Alexandre de Moraes, é um absurdo total, aonde o primeiro absurdo de tudo que nós temos que entrar aqui é o que a jornalista fala aqui e nós vamos debater sobre o que ela falou aqui. Olha o que ela fala aqui. Não sei quem é ela, mas olha aí. Espera aí. O usuário e o traficante. Vamos lá. Temos uma legislação de droga que faz uma distinção entre o que seria o usuário e o traficante. Só que o que é interessante é que nesse julgamento o Supremo diz que o legislador está errado. Mas quando a gente lê a letra da lei, na verdade, o legislador passa expressamente essa responsabilidade de diferenciar quem é usuário e quem é traficante para o juiz. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza, à quantidade da substância prendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente. Ou seja, se está havendo um preconceito e uma discriminação nesse sentido, ele está sendo levado a efeito pelo Poder Judiciário. Porque não cabe ao STF fazer leis. Eles não têm legitimidade para isso. Eles não são eleitos. Eles podem dizer que é inconstitucional e aí sim, o Congresso Nacional editar uma lei e fixar a quantidade. Mas fixar critérios, estabelecer elementos, isso não é função do Supremo Tribunal Federal. Isso é função do Congresso Nacional. E para isso, os deputados e senadores são eleitos. Cada um tem um papel na separação dos poderes. O Supremo Tribunal Federal não pode tudo. Exatamente. Então, o argumento aqui, pessoal, é que o Alexandre de Moraes, ele está fazendo um argumento de que entre 25 a 60 gramas, as pessoas têm que entender que, infelizmente, tudo indica que isso vai passar. A gente está fazendo algumas coisas para isso não passar, mas a probabilidade é que passe. Mas o que acontece? Ele está falando de 25 a 60 gramas, está dizendo que mesmo em 25 a 60 gramas, a pessoa pode ser presa como traficante, se determinarem que realmente era, mas o ponto é que eles não deveriam estar fazendo isso. Quem deveria estar fazendo isso é o Congresso. É esse que é o ponto. Não é para os juízes da Suprema Corte criarem leis. Isso não é deles. Eles não podem fazer isso. Ah, mas, Fábio, o que está acontecendo é o seguinte. Existem pessoas que são vítimas, que estão sendo presas por usar pouca quantidade de maconha, etc e tal. Eu entendo o problema. Ninguém está dizendo que o cara que é um viciado, ou seja, ele tem problema e ele precisa de ajuda. A gente não acha que essa pessoa que necessariamente tem um vício, ele precisa ficar preso para o resto da vida. Não é isso. O conservador não acredita nisso. Nós acreditamos em coisas que possamos resolver o problema. Mas liberar não resolve o problema. Eu estava lendo uma matéria aqui, por exemplo, vou mostrar para vocês. É que é aquela coisa. Eles não querem acreditar na ciência. Só acreditam na ciência quando se convém. Por exemplo, olha essa matéria aqui do Canadá. Após quatro anos de liberação da maconha, Canadá anuncia impacto negativo. Número de usuários aumentou consideravelmente. Já sabemos que as drogas causam diversos impactos negativos nas áreas essenciais, como saúde, segurança, empregabilidade. Além da destruição de sonhos de vida e de quem consome. Mas alguns países, ainda assim, optam para legalizar as drogas, como discurso de combater o lucro das organizações criminosas do narcotráfico. Então, o que acontece? No Canadá, ele já sabe que agora aumentou o tráfico. Agora, a diferença do Canadá e o Brasil, a diferença do Canadá e dos Estados Unidos, é que no Canadá, a gente não está entrando no mérito, mas no Canadá, essa decisão foi feita no Congresso. Nos Estados Unidos, essa decisão foi feita no Congresso. No Brasil, está sendo feita na Suprema Corte. Esse que é o problema. Por exemplo, no Canadá, eles começaram a liberação da maconha, como foi feita no Brasil, já está sendo, basicamente, a maconha já é quase liberada, é crime, mas ninguém é preso por isso. Mas o que aconteceu? Para decretar que a maconha não seja crime, eles fizeram toda uma infraestrutura para que isso fosse feito. Não estou dizendo que eu sou de acordo. Eu estou dizendo que, mesmo eu discordando com a liberação, eu entendo o que eles fizeram para liberar. Eles criaram lojas, criaram plantações, criaram todo um movimento que supostamente foge do tráfego para que eles possam comprar. Então, por exemplo, aqui na Califórnia, o cara quer comprar uma maconha, ele vai na loja da maconha e compra uma maconha. No Brasil, ele libera a maconha. Então, o cara que vai comprar a maconha, ele vai na boca do fumo, caçamba! Será que não... Cara, não dá para entender. Não dá para entender. Como que você... A maconha está liberada, mas não existe nenhum lugar legal para comprar. Então, você está simplesmente ajudando o tráfego. É isso. É isso que está acontecendo. Vamos ver aqui a outra fala aqui. As drogas. Eu acho e tenho certeza que todos nós aqui achamos que as drogas ilícitas são uma coisa ruim. E que, portanto, nós devemos trabalhar para evitar... Se vocês acham que as drogas são ruins, por que vocês estão liberando as drogas? Entendeu? Como é que não faz o menor sentido? Ah, eu acho que isso é ruim, mas eu vou liberar. Eu acho que isso é ruim, mas eu vou legalizar. Ué, peraí. Como é que isso é ruim se você vai legalizar? Evitar o consumo de drogas. Evitar o consumo liberando? Claro que a posição do Supremo ao tentar encontrar um caminho para lidar com esse problema não é de apoio ao consumo de drogas. Ah, meu Deus do céu! Não! Não, não, eles estão... Não, eles não estão tentando aumentar o consumo, não. Você vai pegar um negócio que é proibido e você vai legalizá-lo. O que acontece quando você legaliza algo que é proibido? Aumenta o consumo. Mas não é isso que a gente... Se não é isso que vocês estão querendo fazer, então vocês estão piores do que a gente pensa. Pior! Então, quer dizer, o que você vai fazer? Então, é proibido você andar em alta velocidade, libera alta velocidade. Você acha que isso vai fazer com que as pessoas dirijam mais devagar ou mais rápido? Claro que vão dirigir mais rápido. Entendeu? Se você não proíbe, se você não tem uma lei que seja enforçada, as pessoas vão cometer. O brasileiro, ele não é pior do que o americano e o americano não é pior do que o brasileiro. Mas o que acontece? Nos Estados Unidos, na maioria dos casos, as leis são enforçadas. Então, o cara não obedece porque ele é um cara melhor do que um brasileiro que não obedece a lei. É porque se o cara não obedecer, ele vai se lascar. Então, por isso que ele obedece. No Brasil, como? Não tem lei. Nada está funcionando. Os caras começam a desobedecer tudo. E agora, você libera a maconha e diz que não quer que o consumo aumente. Cara, como que não vai aumentar? Pelo amor de Deus. de enfrentar. Para quem acha que deve legalizar, há um caminho, mas não é disso que nós estamos falando. E para quem acha que é importante reprimir, há outro caminho, que certamente não é o de prender menino pobre de periferia. O caminho seria, acho que estamos todos de acordo, monitorar grandes carregamentos, seguir o dinheiro e policiar a fronteira. Como se o rico não fumasse, né? Essas coisas que eu não entendo. Eu cresci, você sabe, na comunidade, ali da comunidade do alemão, eu nunca usei droga. Mas eles usam como se só nós, pobre, que usamos droga. E cara, você sabe muito bem que essas drogas são mais consumidas por filhinhos de papai do que necessariamente com o pessoal da favela, da periferia. O pessoal assume que principalmente quando você passa para as drogas mais pesadas, são muito mais consumidas na classe média, classe média alta, do que necessariamente o pessoal pobre. Se a gente colocar uma... Fizer um estudo e ver ali uma proporção, qual a proporção da classe média de jovens que usa droga, a proporção da classe pobre que usa drogas, olha, eu gostaria de ver esse estudo, mas eu tenho certeza que vai ser a classe média, a classe média alta e a classe alta, eles usam muito mais proporcional do que a classe pobre, mas sempre joga na classe pobre, como que a gente é culpado. Aí vem a grande traição da esquerda. Olha só o que ele falou aqui. Vamos lá. A descriminalização do pote de drogas para consumo, na minha visão, apresenta problemas jurídicos e ainda pode agravar a situação que enfrentamos nessa problemática do combate às drogas, que é dever constitucional. nos termos do artigo 144, inciso 2 da Constituição da República. Não tenho dúvida de que os usuários de drogas são vítimas do tráfico e das organizações criminosas ligadas à exploração ilícita dessas substâncias. Mas o Estado tem o dever de zelar pela saúde de todos, tal como previsto no artigo 196 da Constituição da República, a descriminalização, ainda que parcial, das drogas, poderá contribuir ainda mais para o agravamento desse problema de saúde. Cara, sensacional. Sensacional. Ele falou coisas que são lógicas. Eu falei para você e você tem que botar na sua cabeça, o Zanin não é dizer que ele é bom ou é ruim. O Zanin foi uma escolha do Lula, porque o Lula era um cliente do Zanin. Então o Lula teve que pagar de volta. Mas o Zanin, por tudo que eu pesquisei, por um dossiê que eu fiz sobre a vida do Zanin, ele não é um progressista. Então o que acontece? Ele vai votar contra essas leis, essas regras progressistas. Não é que ele é pró-você, não é que ele é bom ou seja ruim. Ele não tem essa ideologia. Errar, ele vai errar, como todo mundo vai errar. Mas o nosso problema na Suprema Corte é ideológico. É ideológico. E por isso que toda a esquerda está atacando ele. Ele está sendo atacado, por quê? Porque ele não é ideológico. Ele é um cara casado, é um cara de família, é um cara que teve um cliente que era o Lula, é um cara que é milionário e ele, o Lula, colocou ele no Supremo porque ele ajudou o Lula. Não quer dizer que ele vai ser uma párea do Lula. Agora, claro que quando a gente olha, faz o Doce e estuda o caso do Zanin, se ele tiver que julgar casos da Lava Jato, que na minha opinião não deveria, ele vai ser contra. Por quê? Porque ele sempre foi contra. Então você entende. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando você escolhe um juiz da própria corte, nos Estados Unidos todos eles são juízes. Então você vai nos juízes, você vê todos os casos do juiz. Você vê como que ele julgou o caso A, B, C e D. Então você tem uma ideia de como ele irá julgar no futuro. No Brasil, ninguém é juiz. Então o que acontece? Eles nunca julgaram o caso nenhum, você não sabe como que ele vai julgar no futuro. você não tem algo que mostre a você. Mas aqui no caso ele era advogado do Lula e ele lutou contra a Lava Jato. Então a gente tem uma ideia de que ele vai bater contra a Lava Jato. Mas na questão ideológica, já é o quarto voto dele que ele vota contra o progressismo, contra coisas absurdas que eles querem fazer no Brasil. Então parabéns a ele. Aí para terminar, o André Mendonça. Servidores e serviços, eu manifesto aqui o meu pedido de vista dos autos para análise do caso. Sensacional. Então qual foi a jogada aqui? A jogada é muito simples. Ele mandou uma mensagem para o Congresso. Ele mandou uma mensagem para a população. Vocês podem fazer algo para parar. Por exemplo, olha essa matéria que eu vi aqui hoje. Olha essa matéria. Vou tentar dar uma aumentada aqui para você ver se você consegue ler melhor. Ó. Em coutoria com o deputado Mendonça Filho, apresentamos a PDL prospondo, referendo para que a população possa decidir se é a favor ou contra a descriminalização do uso de drogas no Brasil. O STF não pode legislar, muito menos ignorar a vontade da maioria do povo. Sensacional. Então o que acontece? Essa pedida de vista, esse pedido de vista foi para que o Congresso agisse. Faça algo. Não adianta o Pacheco ficar falando, falando, falando sem fazer nada. Não adianta o Pacheco despertou do coma que estava e começou a reparar agora que o STF está fazendo coisas que não deveria fazer. Não adianta. Então precisa-se fazer agora. Precisa-se criar algo. porque se não vai ser liberado. O STF está criando leis. O STF está governando o Brasil.